Sempre é chato ir embora, né? Eu espero voltar de novo, haverá mais vezes. No feliz da madrugada, meu amor Um automóvel foge lindo pela estrada Vai tão negro que some na madrugada Que cinema mais bonito a madrugada Que estrela cor de rosa, meu amor E nem manhã nem paz é a aurora e essa bola Pegando fogo lá no fim do mar lá fora Que saudade mais maluco é ir embora, né? É ir embora É ir embora É ir embora Deu amor Um autonóvel foge e grito pela estrada Um vai ter medo que sobe na madrugada Que se lembra mais bonito a madrugada Um que estrela cor de rosa, meu amor E nem manhã nem quase eu adorei essa bola Um pegando fogo lá no fim do mar lá fora Que saudade mais maluca é ir embora 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 Vem embora Vem embora Vem embora